Então vem Então vem Vem, que eu te mostro tudo de bom que a noite tem Música te faz bem Então, fica aí nesse canto e entregue a solidão Me dê sua mão Porque a festa já começou Se você ainda não se ligou Esquecer todo o mal que passou Pois aqui do seu lado estou Hoje eu quero te ver na balada Do começo ao fim da madrugada Curto o seu, não pense mais em nada Você pode ir além Hoje eu quero te ver na balada Do começo ao fim da madrugada Curto o seu, não pense mais em nada Você pode encontrar alguém E esse alguém queira te encontrar também Então vem Então vem Então vem Sente energia positiva Que o corpo ativa Ninguém aqui fica na deriva Então vem Pra curtir só de boa O peso que soa Que até fora do salão ecoa Então vem Hitme e poesia Que traz a magia Que tem sabor de periferia Então vem Mulherada dançando O sensor rebolando Me diz o que você está esperando Demorou A festa é sua A festa é nossa, meu irmão Dr. Zumba Mandando som de negão Se você sentir Aumentará a pulsação Cante comigo o refrão De rocha Todo povo do gueto é de rocha Clip hop quem curte é de rocha Quem não fica parado é de rocha De rocha Hoje eu quero te ver na balada Do começo ao fim da madrugada Curto o seu, não pense mais em nada Você pode ir além Hoje eu quero te ver na balada Do começo ao fim da madrugada Curto o seu, não pense mais em nada Você pode encontrar alguém Yeah, se alguém queira te encontrar também Então vem Mas de amor é tudo pra mim Curtir do início ao fim Sem pensamento ruim Hoje eu gosto assim Que com a noite toda dançar Você vai me acompanhar Até o cair do luar Quando o astro rei raiar Despeza a que jaz Liberdade eu quero é mais Um brinde pra quem segue em frente Sem olhar pra trás Não perca a sua paz Por motivos banais Seja bem-vindo ao mundo novo Que o meu som lhe traz Então vem Ritmo e poesia Que traz a magia Que tem sabor de periferia Então vem Mulherada dançando Sensói rebolando Me diz o que você tá esperando Demorou, demorou Hoje eu quero te ver na balada Do começo ao fim da madrugada Curto o seu, não pense mais em nada Você pode ir além Hoje eu quero te ver na balada Do começo ao fim da madrugada Curto o seu, não pense mais em nada Você pode encontrar alguém E se alguém queira te encontrar também Então vem Então vem Beato